Mas você acha que se o Bolsonaro ganhar, o Supremo vai baixar a bola e a censura vai acabar e a gente vai viver num mundo... Vamos lá, Supremo você tem Senado, Senado forte de base, muito forte. A tendência com o Senado forte é sim o início, não só barrar medidas ditatoriais, mas chamar a responsabilidade de ministros do Supremo Tribunal Federal que abusaram da lei e da Constituição. É, porque só abusaram porque o Senado endossou, né? O Pacheco lá é capturado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas eles têm ainda muita influência no Senado, né? Com uma base de senadores, inclusive com uma renovação grande que teve agora, a gente está falando de 27 senadores, 22 senadores dos 27 são novos, ou seja, não estavam no Senado. Isso é ótimo porque necessariamente remete ao fato deles não terem processos no Supremo Tribunal Federal. Não existe chantagem que pode ser realizada lá entre eles. Então isso é ótimo. Então a grande perspectiva que a gente tem é de um impeachment de ministro. Bolsonaro ainda vai nomear mais dois ministros. Talvez você tenha impeachment de mais de um ministro. Porque você tem Barroso, você tem Fachin abusando, você tem Alexandre de Moraes. Todos, né? Praticamente. Exato. Então quando você tem uma conjuntura dessa, o cenário é bom, é positivo. Pra você acabar com o ativismo e passar daí a rodo uma reforma constitucional também. E tirar poder do Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem muito poder, porque a Constituição é muito ambígua. É a última palavra deles, né? Sim, mas você acha que isso vai acontecer de verdade? Eu, sinceramente, enxergo isso como uma grande reforma que pode ser realizada pelo Congresso. A direita, independentemente do Lula ganhar ou não, mas assim, já deveria estar muito otimista pelo cenário legislativo que a gente tem hoje. Senado e Congresso. É, vocês estão com maioria. A direita está com maioria, né? Se bem que, será que é direita mesmo? Porque política é foda, né? Sempre vai ter gente que vai pular do barco. Isso sempre vai ter. E, então, é... Cara, espero que você esteja certo. Realmente ter mudado o cenário... Lula eleito, isso não acontece. Com certeza. Ou talvez aconteça, porque o Senado ainda vai estar lá... Não, mas não consegue. Não consegue ter articulação entre Executivo e Senado. O Senado vai ainda fiscalizar o Executivo. A vida dele vai ser muito mais difícil. Mas aí, ao mesmo tempo, o custo da chantagem que ele vai realizar com os seus opositores, aqueles que pulam do barco, vai ser mais alto. Então, sempre tem gente que pula do barco. Gente do Centrão, que está hoje com o Bolsonaro, vai embarcar nessa. Vai virar presidente de estatal. Vai colocar apadrinhado lá na estatal. Vai meter a mão. Vai roubar como nunca roubou antes na vida. Porque daí, o Lula, ele vai jogar em... Ele vai tentar, como ele fala no discurso dele, né? Trazer a paz para o país. Porque o país não está em paz, monarca. Bom, realmente não está. O que é a paz, né? Eu acho que está. O país está em paz? Que falta de paz que você vê? Diminuímos o número de homicídios, diminuímos o número de assalto em banco, diminuímos o número de violência no geral. Só o fato de ter 40 mil mortes, que mesmo diminuindo, a gente ainda tem por ano, não é um cenário de paz no país. Mas no PT tinha quase 70 mil. Tudo bem. Ainda não era um caso de paz lá também. Não, tudo bem. Mas a tendência é ir despiorando, né? Segurança pública, muito séria. E está correta e tem que diminuir. Mas, assim, os números são bons. Bolsonaro entra também com uma... Flexibilização do armamento também vai ajudar. Flexibilização do porte e posse de arma. Você tem também a redução da maioridade penal, que é uma pauta do Bolsonaro. Pega o capitão de Ritchie, deputado federal eleito super bem aqui em São Paulo. Ele tem a pauta também para acabar com a progressão de regime no sistema penal, no sistema carcerário. A saídinha já foi. Já acabou. Já, já? Já. Estou super por dentro. E agora você tem uma... Você vai acabar com a progressão. Seguinte, o cara pegou 30 anos de regime fechado. 30 anos de regime fechado. Porque hoje é uma palhaçada. Pode se comportar igual um príncipe, né? Fica lá. Sim, sim. Mas por que isso não passou? Bom, não passou porque eu... Porque a cultura fucotiana da esquerda é de passar a mão na cabeça de bandido. Exatamente. Márcia Tiburi, um monte de apologista da esquerda, só passa a mão na cabeça de bandido. Ele é vítima da sociedade? Ele não tem responsabilidade sobre os atos dele. Ele é só vítima do sistema opressor capitalista. Sim, sim. Eu concordo que esse pensamento não faz sentido nenhum. Apesar de que a gente tem que entender que a gente vive numa sociedade onde o Estado fode todo mundo mesmo. E tem muita gente que é fodida pelo Estado. O Estado ou as pessoas... Não, eu concordo que deveria existir menos Estado. Mas é o Estado que ferra as pessoas ou as pessoas que estão com a moral zoada também, né? O Estado ferra as pessoas e as pessoas estão com a moral zoada. Os dois, eu acho. Mas o Estado ferra as pessoas. Mas as pessoas têm responsabilidade. O Estado já me ferrou, tá ligado? Então eu não posso que forma o Estado te ferrou. Não, não. Não, pera aí. De que forma o Estado te ferrou? Não, 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 não. Então pronto, né? Exatamente. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Mas é que eu sempre tive uma educação boa, uma condição boa e tal, né? Não, não. Mas você se imagina numa condição... Por que você vai numa comunidade, numa favela, e tem gente que rouba e tem gente que não rouba? Tem gente que entra no crime organizado e tem gente que vai pra igreja. Por quê? E a maioria vai pra igreja. Não, eu acho que existir um ambiente precário na vida da pessoa não significa que ela com certeza vai ir pro caminho errado da coisa. Mas eu acho que no mundo onde o ambiente é muito bom e positivo, só tem bons exemplos, todo mundo come, eu acho que a tendência é você ter uma população menos criminosa. Não existe esse mundo onde todo mundo come. Nunca existiu isso na nossa história. Tem partes do mundo que todo mundo come, né? Aonde? Não, assim, estão falando de sobrevivência ou de viver bem, né? Tem partes onde todo mundo vive bem. Mas esse pessoal que assalta e mata não tá preocupado com isso. Esse pessoal que assalta e mata quer status. O ladrão de carteira, o atendente de carteira, o cara que rouba uma banana na feira, não é o cara que tá no narcotráfico. A gente não tá falando aqui de furto famélico. A gente tá falando de crime. Tem muito traficantezinho que só quer ativar uma banana. Quer status. Ele não quer... Não, tem muita gente que quer... Ele não quer status, ele não quer ser estagiário. Sim. Ele não quer trabalhar. Ele quer roubar. Mas é que plantar maconha dá maior trabalho, eu acho. Ele quer status. Ele quer entrar pro crime organizado e ascender no crime organizado. Aham. Ele quer status. Ele quer poder. É que você tá falando de traficante do crime organizado. É que tem eu também... Não, mas qualquer cara que rouba e mata... É um cara que não tem... O crime sistêmico é organizado, ele acaba com o batedor de carteira que tá fora do crime, entendeu? Claro. Eu pensei que a gente ia falar tanto sobre crime. É, né? Que coisa doida. Deu uma pivotada legal. Deu. Não, não tô reclamando. Tô adorando. Não, tô reclamando. Essa história retórica do... Faz todo sentido isso que o Marco Antônio tá falando. E eu vou te dar um exemplo um pouco fora, mas que vocês vão entender a analogia. Não é analogia porque tá dentro. Eu trabalhei no sistema carcerário em São Paulo. E aí eu lembro que uma das primeiras redpiladas, assim, em relação às mentiras que a mídia conta, era essa história de que as mulheres eram presas porque elas sempre... 90% das mulheres no sistema carcerário, na verdade, tinham arrogado pra si crimes ou dos maridos ou dos filhos. Sempre um macho opressor que ferrou ela até nessa hora. Então, tadinha. Veja essa bandida que virtuosa, né? Ela só tá lá porque ela ficou com pena do filhinho. Bom, e como eu trabalhava lá, eu tava duas vezes por semana lá em Tremembé, no Butantã, na... Do capital, que era o Canandiru. E eu conversava com essas mulheres. E eu comecei a ficar curiosa. Eu lia essas coisas e falava, mas não é possível. Comecei a conversar muito com essas mulheres. Te falo que, assim, de 300 mulheres que eu conversei, em um ano e meio, nunca eu ouvi uma que estivesse lá porque estivesse cumprindo a pena de um crime que ela não cumpriu. Era sempre essa história. Eu queria poder... Ah, eu resolvi namorar o cara do tráfico. Ah, mas por quê? Você queria grana? Também, mas era o cara poderosão do crime, do morro. Isso faz sentido em todos os âmbitos, tá? Mas sociológicos, né? Você tá ali numa... Ela sabia onde ela tava se metendo. Um ecossistema, uma comunidade, onde quem tá com o mais forte, mais rico, mais poderoso, tem também a maior proteção, mas tem também a ânsia por poder. A gente não pode... Uma coisa não tá desvinculada da outra. Você entende? Então... Mas é errado ter ânsia por poder. Ela nunca tava lá sem cumprir um crime. Claro, claro. Então, essa retórica... Isso vale pra tudo. Mas vocês não discordam que depende muito do ambiente onde você é criado, isso vai favorecer a você ter tendências violentas ou não. Ou não? Ou você discorda disso? Que a sua criação... Não, não. A cultura sempre influencia. A cultura sempre vai influenciar. E a criação dos pais também. Criação dos pais, religião. Isso sempre vai influenciar. Então, é por isso que 99% de pessoas que estão numa situação não de miséria, mas vivendo em favela, etc., vão optar por uma vida honesta, uma vida digna, e vão tentar ascender pela maneira correta, da maneira adequada, sem cometer crime. E sempre vai ter um percentual de pessoas que entram na cultura do crime. E cria-se, sim, uma cultura de crime. É porque, de novo, é uma coisa que se retroalimenta. Tipo, pro crime organizado, você estar no sistema carcerário não te impede de executar, de continuar atuando dentro do crime. É lá onde você se forma no crime. Exato, você se forma, mas, assim, você tá lá, faz parte do ciclo. É cíclico. E aqui é muito bom no Brasil. Você é preso, solto, preso, solto. Pra ele não é um problema estar preso. o cara não fica 30 anos preso. Mas é uma condição de merda que ele fica. Por isso que... Cara, tipo, Paulo, em São Paulo, não confunda o sistema carcerário daqui com esses que a gente vê no jornal lá de Rondônia, da Amazônia. Cara, o sistema carcerário de São Paulo não deixa desejar pra nenhum, tipo, internacional. Te falo que eu estive lá, trabalhei lá. Cara, todo mundo tem cama, todo mundo tem comida, todo mundo tem curso de tudo, tem trabalho. É, assim, é uma coisa que... Pelo menos, longe de mim, né? Mas, assim, não é esse desespero que a gente vê aí no jornal, entendeu? Alardeando esses esquemas dessas cidades mais explicadas. É que tem os dois, né? Tem o bom exemplo de prisão, mas tem o bom exemplo de prisão. É, mas eu acho que a maior parte delas não é isso aí que a gente vê na TV, entendeu? Não, eu entendo. Mas o único ponto aqui é que, tipo, eu sei que não é tadinho do bandidinho que matou por um celular, tá ligado? Não é pra ficar com dó do cara. Mas esse discurso da esquerda, do vítima da sociedade, tem um fundamento, né? Tem uma raiz. E a raiz é o mundo é injusto. O mundo é injusto. Mas ele sempre foi. Dependendo de onde você nascer, a sua vida vai ser pior ou melhor. A verdade é essa. Bem-vindo ao mundo. É, bem-vindo ao mundo. Ele é injusto. Agora, a injustiça do mundo não justifica a forma como você vai lidar com os seus problemas. Claro, claro. Com certeza. E aí que entra a moral. E aí que entra o caráter. E sempre vai ter o cara que vai se dar muito bem violando todas as regras e tá tudo certo. Exato. Vis-à-vis Lula. Não é? Sim, sim, sim. A gente não tá falando disso em essência? Sim. É um cara que rouba, que estrutura um esquema gigantesco de corrupção e hoje é candidato a presidente. Quer dizer, quer coisa mais triste do que isso? Não, isso é triste. Pra gente estar falando agora... Você justificar... Agora, isso daí vai ser o quê? Isso é um belo exemplo pra qualquer bandido. Ele não é vítima da sociedade, né? Olha só que legal. Dá pra fazer tudo de errado. E eu ainda vou receber o voto popular. É verdade. A história da cultura do crime compensa. Mas pra mim, você falar que um bandido tá roubando porque o sistema capitalista opressor desfavorece ele é equivalente a você falar que um estuprador estuprou porque tava em celibato. Você entende? Claro, claro, claro. Então, mas não faz sentido. Porque é isso que difere nós dos animais. E o maior motor de retirada das pessoas da extrema miséria e da pobreza é o capitalismo. É o livre-mercado. Mas quando uma mãe com fome rouba fralda na farmácia é um roubo, certo? É um roubo. Depende. É furto ou roubo? É. A rouba é com a mão armada. O Brasil tem jurisprudência falando que tudo isso daí é furto famélico. É que meu, eu te falo nosso time é tão zoado. E eles ainda misturam conceitos. Famélico você furta por fome. Que é uma coisa muito incomum, inclusive, de acontecer aqui no Brasil. Aí tem alguns casos que são processados, que são mandados aí, passam por todo o sistema processual e judiciário brasileiro. Mas aí tem jurisprudência bastante decisão judicial falando que, ah, desodorante também. Ah, fralda também. Então, quer dizer, isso daí já não é, é um não-debate já na área jurídica. Então, mas a gente abre porta para aquele outro esquema nos Estados Unidos, né? Que assim, você tem um mínimo para roubar, assim, até 800 dólares você não é preso. Que é um taparacarice daí. Está acontecendo direto lá. Quando você começa a relativizar o que é roubo, o que é furto, que eu entendo que existe na nossa legislação, mas eu não concordo, você vai calhar num troço desse. Eu entendo, mas tipo... Teoria das janelas quebradas. Você tem que pegar qualquer ato delituoso e punir com a severidade da lei. Porque senão você começa a flexibilizar tudo, aí vira uma várzea. A Califórnia e vários estados americanos que começaram a flexibilizar tudo estão sofrendo looring lá, que é a invasão das pessoas com sacola. E assim, sem o menor pudor. Segurança não faz nada. É uma loucura. Você está vendo os vídeos, não? Não, não. Esses aí, é inacreditável. E até porque eu te falo, cara, por incrível que pareça, a nossa sociedade, também por ser majoritariamente cristã, duvido que uma mãe, hoje, que não tenha fralda ou comida, não vá bater na porta de uma igreja ou do que quer que seja de uma entidade filantrópica ou religiosa e não consiga isso, entendeu? Não, eu entendo, mas o ponto que eu estava querendo dizer é o seguinte, existem casos onde pessoas cometem crimes que a gente acha justificável, entendeu? Por exemplo, se... A gente é muita gente. Eu entendo que uma mãe roubar uma comida para o filho é diferente do... Se você vê uma pessoa em um estado de calamidade pessoal, aí você vê ela roubando uma garrafa d'água e umas bolachas, você acha que o certo da sociedade é ver isso acontecendo, falar assim, roubou uma bolacha e uma borrada, é crime isso aí, cadeia para você. Porque roubar envolve um... Mas é furto, é crime. A questão moral. Tá, você está falando furto. Tá, é, vamos pegar essa pessoa e colocar na cadeia há quatro anos porque ela roubou um pedaço. Tipo, isso parece justo para vocês? Não é. Mas é o que eu te falei, isso não acontece mais há uns 30 anos. Acontece, claro que acontece, cara. Cara, tanto bandido solto, você acha a pessoa que vai... Há uns 30 anos que ninguém rouba comida no mercado porque estava com fome? Todos que passam pelo sistema são as decisões judiciais são favoráveis à pessoa que cometeu o furto. E a pessoa, ela não vai presa, ela não é detida muitas vezes. Tem uma série... Não, mas isso não... Não é essa perseguição toda. E outra coisa, esse é o típico exemplo do professor de direito penal processual penal que é um baita de um demagogo e que vai só trazer esse lado da história. É o mesmo professor que fala que o sistema judiciário é racista estruturalmente. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude-nos a continuar fazendo vídeos e shorts com qualidade, informação e humor.